A posse de 412 novos policiais penais e essa solenidade será no Teatro Pedro Ivo, aqui na capital, a partir das 10 horas da manhã. E deve ter a participação também do governador do estado, Jorginho Mello. Os policiais foram aprovados em um concurso público que aconteceu ainda em 2019 e passaram por todas as etapas de classificação. Agora, eles assumem os cargos junto ao efetivo. O atual secretário de administração prisional e sócio-educativa, o Edenilson Schalbauer, ele disse que os novos servidores, o objetivo é trabalhar na segurança do sistema prisional, então agora, com mais policiais penais sendo integrados ao atual quadro aqui em Santa Catarina. E o Hospital Universitário modificou as regras para a visitação.